E aí, o que que é isso aí? É uma mochila. Uma mochila? Sim. De que será que é essa mochila? É minha. É sua? E vamos abrir essa mochila pra ver? Sim. Bom, pessoal, estamos aqui agora para abrirmos a mochila da Valentina, né, Valentina? Vamos ver se ela vai gostar da mochila. E você gostou da compra? Vamos abrir? Vamos abrir junto. Como vocês podem ver, eu comprei essa mochila na chofia, ó. Chegou, veio assim, ó. Tá até já o saco meio pinturado aqui. Vou estar abrindo agora aqui junto com vocês. Já vou começar aqui junto com a bebeira, vai, vamos, vamos. Ah, não. E aí? Puxa aqui. Pronto, vamos tentar puxar aqui assim. Olha, de primeira. E aí? De primeira, você gostou? Sim. Aqui, pessoal, como você come a bebeira, veio assim, ó. Vem pro saco bolha. Agora vamos abrir, ó. Saco bolha. E aonde está a mochila? Aonde está a mochila? Aqui? Aqui, no unicórnio. Aí vem tudo sopa aqui. Vai encaixar. Puxa aqui, você gostou? Sim. Vai dar assim, né? Eu levantamento primeiro, nada. Aqui dentro? Não. Vamos arrumar aqui, você tá parecendo direito. Vamos. Vamos ver aqui, vem. Vem, vem. Bota a mochila. Vem, vem. Aqui a mochila, vem a mochila. Tem a mochila. Vem com a mochila. Vem com estonjinho. Olha só. Tá tudo amassado aqui. Tem que parar o meu carro. 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 Bom, pessoal, voltando aqui. Agora eu irei mostrar pra vocês direitinho a mochila. Ó, como vocês podem ver. É uma mochila ok. Ó, o tamanho dela é um tamanho ok pra Valentina. O carrinho dela é assim, ó, só. Fechar aqui. Puxar. E pronto. Olha só. Tá me ajudando? Depois a mamãe vai mostrar. Aqui é como que é. Então, eu achei assim a mochila ótimo, né? Pelo valor. Eu paguei R$150,00, R$151,00 no kit. Que foram a mochila, a lancheira e um estojo. E o tamanho da mochila é um tamanho ok, ó. Tem esse bolso aqui. E tem mais o principal aqui, ó. O tamanho dela é um tamanho... Um tamanho bem ok. Tem mais um bolsinho aqui. Valentina tá ali também me ajudando, mostrando as outras coisas. E assim, como eu falei pra vocês, aqui na minha cidade está custando de R$160,00, R$180,00. Só a mochila, né? Fora as outras coisas. Fora a lancheira, fora a estojo. Então, é uma compra assim que eu gostei pelo valor. E a qualidade assim, me parece ser muito boa, assim, as costuras. Só da mochila, a única ressalva que eu não gostei foi que veio aqui na alça, ó. Como vocês podem observar, veio descosturada. Então, isso aqui eu irei reclamar lá com o vendedor, né? Porque eles poderiam ver direitinho, né? Pra mandar um produto, assim, pro cliente sem nenhum defeito, né? Mas, de resto, eu já olhei tudo direitinho. Está funcionando, ó. O carrinho aqui abre normal. Os zips estão fechando perfeitamente. Ó, está fechando tudo. Perfeito. Perfeito. Eu só fechando esses. Eu sou aqui o negócio. E agora você vai ver, ó. Fecha tudo perfeito. Então, a única ressalva foi essa de ter descosturada, um pouco descosturada aqui a alça. Mas, como Valentina, ela nem vai usar a alça, né? Por enquanto, ela usa apenas a mochila carrinho. Então, está valendo. Eu super gostei. Ela que escolheu de unicórnio. Ela amou, né, filha? Sim! Deixa a mamãe mostrar aqui as outras coisas. Aí, como eu falei, foram o kit, né? Aí vem o estojo. O estojo tem dois compartimentos, ó. Ó. São dois compartimentos. E tem um tamanho ok também. Um tamanho bom. Ó, está o estojo. E a lancheirinha também. Tem um espaço ok. Olha só. Atrás ela é assim, ó. É um pouco diferente da que ela tem. Aqui ela tem mais ou menos dois anos. Vai completar três anos. E eu também comprei lá na Shopee. Valentina está aqui falando, tá, gente? Eu também comprei lá na Shopee. Ainda está perfeita. Só está bem desgastada devido ao uso, né? Principalmente na parte de baixo. Onde tem o carrinho. Onde a gente puxa ali na calçada. E está, tipo, bem desgastadazinha, assim, as partes mais de baixo. Mas ainda continua muito boa. Zipper, tudo muito boa. A mochila, o kit mochila dela. Que vai fazer mais ou menos dois anos. E que eu também comprei aqui na Shopee. Espero que essa daqui dure, né? E dure pelo menos uns dois anos. Igual a outra. E assim, eu só... A ressalva que eu não gostei foi de ter vindo com a alça descosturada. Mas de resto, assim, é bom, né? Porque a gente economiza muito. Eu economizei bastante. Como eu falei, paguei 150 reais no kit com três, né? Mochila, estojo e lancheira, né, filha? Então, na minha cidade, como eu falei, está custando só uma mochila. Eu já vi aqui, já fui dar uma olhada. Igualzinha, assim, o material. Já pesquisei, já peguei, assim, o material nas lojas aqui. Da minha cidade. 160, 180. Varia, só a mochila. Então, eu recomendo, eu gostei. Apenas a ressalva para o vendedor. Quando enviar um produto para os clientes, né? Prestar mais atenção e mandar um produto sem defeito, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.